Vamos te ensinar que vontade de gritar, Mika! Oi pessoal, sou eu, a Mika, e hoje eu estou no Sky Zone Trampoline Park em Anne High, na Califórnia. Uh, olha só esses blocos, como eles são legais e levinhos. Eles são feitos de espuma, e olha, esse aqui é laranja e, uh, tem um azul ali também. E, eles dizem, bem-vindos! Que demais! Eu estou muito animada, porque aqui tem camas elásticas e piscinas de espumas pra gente pular. E eu quero aprender a dar um salto mortal. Será que tem alguém aqui que pode me ajudar a aprender isso? Vamos lá descobrir! Oi, eu sou a Mika! Oi, eu sou a Priscila, prazer em te conhecer! O prazer é todo meu! Bem-vinda ao Sky Zone! Obrigadinha, estou muito feliz de estar aqui! Demais! Olha, primeiro você precisa colocar uma pulseira pra você poder visitar o parque. Eu amo pulseiras! E de qual cor você vai querer? Ah, deixa eu ver. Tem laranja, verde, amarela! É uma das minhas cores preferidas! Minha também! Legal, eu vou colocar. Obrigada, que chique! E agora precisamos escolher as meias. Tá bom, mas por que eu preciso colocar meias especiais? Essas meias têm a sola emborrachada pra você não escorregar na cama elástica. Ah, que boa ideia! Hum, vamos ver. Temos meias laranjas e... Uh, meias azuis e pretas e rosas também. Hum, acho que eu vou escolher a laranja. Eu amo essa cor e meu melhor amigo Bleep também ama laranja. Vou querer essa mesmo. Legal, perfeito. E o que trouxe você aqui hoje? Ah, eu quero muito aprender a dar um salto mortal na cama elástica. Nossa, legal! Nosso amigo Quincy aqui do parque pode te ensinar a dar um salto mortal. Uau, tá bom. Vamos encontrar o Quincy. Obrigada. De nada. Uau! Olha quantas camas elásticas! E vocês estão vendo essa piscina de espuma atrás de mim? Nossa, nunca vi tantas camas elásticas assim. Vamos contar elas comigo? Combinado, vamos lá! Estão prontos? Uma! Duas! Três! Quatro! Cinco! Nossa! Cinco camas elásticas! Hum! Onde que o Quincy está? Porque é ele quem vai me ensinar a dar um salto mortal. Ai, tô tão animada! Mas cadê ele? Será que... Ele tá na piscina de espuma. Devo pular pra descobrir? Então tá bom! Uh! Ah! Quincy! Quincy? Hum! 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 Quincy! Acho que não tem ninguém aqui. Só eu! Eu! Uau! Ali diz, zona da espuma. É onde nós estamos, nessa grande zona da espuma. Olha só esses blocos! Olha! Viram o quadrado? Quando juntamos seis quadrados, nós formamos um cubo! E esses cubos são de espuma e são bem moles e macios. Então é muito legal e divertido pular em uma piscina de espumas. E... não se machucar! Olha! Um cubo laranja... Azul... E... Preto! Mas que divertido! Quero muito aprender a dar um salto mortal. Onde será que o Quincy está? Talvez ele esteja ali! Vem cá, vamos lá olhar! Ah! Nossa! Olha que incrível! Mas... Ainda não consegui encontrar o Quincy. Hum! Uau! Eu sei o que é isso aqui! É laranja, é redonda e... Também Kika! Isso é uma bola de basquete! Mas... Por que tem uma bola de basquete aqui no parque? Ah! Ei! Tem uma cesta de basquete! E outra cama elástica! Eu aposto que pular na cama elástica e arremessar a bola na cesta deve ser bem mais fácil do que arremessar a bola do chão. Ah! Eu vou tentar! Espera, olha só! Uf! No três! Um, dois, três! Ah! Eu não acertei! Ah! Aqui tem mais uma! E é amarela! E se eu jogar... Virada de costas? Um, dois, três! Oh! Uh! Tem outra bola! Hum! Talvez se eu pular três vezes até a cesta eu consiga acertar! Prontos? Ah! Um, dois, três! Ah! Tem mais uma bola! E se eu der um, pulo bem alto e rodar feito um peão? Prontos? Um! Ah! Mesmo assim não acertei! Tudo bem! Vou continuar procurando Quincy! Quero muito aprender a dar um salto mortal! Quincy! Nada do Quincy! Vamos procurar do outro lado? Uou! 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 Ai! Vocês sabem o que é isso? Isto é uma trave de equilíbrio! Ela tem esse nome porque é uma trave e você precisa ter ótimo equilíbrio pra ficar em pé aqui! Uh! Se você bobear, você cai pra um dos lados! Vocês sabiam que há muitos animais que têm ótimo equilíbrio? E costuma ser por causa da... Calda! Esquilos têm ótimo equilíbrio por causa das suas caudas fofinhas e gatos! Miau! Miau! E... Cangurus! É! Cangurus têm caudas bem compridas pra ajudar no equilíbrio e... Eles pulam bem alto! Uh! Querem pular comigo? Olha! Vamos pular ali! Uh! Uou! Mais trampolins! Olha quantos tem aqui! Uou! Nossa! Aquele deve ser o Quincy! Ele salta muito bem, gente! Uau! Nossa! Você é o Quincy? Olá! Eu sou o Quincy! Oi! Eu sou a Mika! É um prazer conhecer você, Mika! Como você está? O prazer é todo meu! Eu estou me divertindo demais aqui! Eu fico feliz de ouvir isso, Mika! Eu ouvi falar que você sabe dar saltos mortais! E você ouviu certo! Ah! Então eu quero aprender a dar um salto mortal! Você me ensina! Pode deixar que eu ensino! Ah! Que demais! E por onde começamos? Legal! Primeiro e antes de tudo, precisamos nos aquecer! Ah! Tá bom! É importante aquecer o corpo pra gente não se machucar! Exatamente, Mika! Legal! E o que a gente faz? Pra começar, olha só! Vamos encostar no chão! Tá bom! É só encostar no chão! Encostar no chão! Isso aí! E agora vamos pra esquerda! E depois vamos pra direita! Tá bom! Isso! E com as pernas alongadas, vamos fazer polichinelos! Isso aí! E vamos tentar nos divertir! Uau! Nossa! Uau! Nossa! Parece que estamos imitando uma estrela do mar, só que no ar! Exatamente! Uau! Ah! Uau! Legal! Eu tô me sentindo bem! Tô aquecida e bem alongada! Legal! Já sentiu que aqueceu? Eu acho que sim! Isso aí! Então vamos tentar um salto com giro! Nossa! Um salto com giro! Tá bom! Prontos? Assim? Isso aí! Assim mesmo! Legal! Legal! Agora tem outro salto! O que mais eu posso fazer? Bom, já deu uma cambalhota antes? Já! Vocês já deram uma cambalhota antes? Legal! Vamos dar juntos! Você sabe como dar uma cambalhota, amiga? Mas quais são os primeiros passos? Me ajuda a lembrar! Visualize a plataforma! Tá bom! Visualizei! Depois esticamos as mãos! Tá bom! E caímos! Tá bom! Então, mãos esticadas e o que eu faço com a cabeça? Encosta o queixo no peito e vira uma bola! Ah, encostar o queixo feito uma bola! Agora se encolhe! E rola! E rola feito uma bola! Exatamente! Lá vou eu! Uau! É isso aí, amiga! Isso foi tão legal! Vamos mais uma! Mais uma, então! Legal! Pronto? Prontinho! Visualizar! Visualizar! Encolher a cabeça! Encolher a cabeça! E rolar feito uma bola! E rolar feito bola! Nossa! Isso foi muito legal! Foi muito legal mesmo! Mas eu tenho uma perguntinha! Tá! Consegue fazer isso no ar? Uh, eu nunca tentei antes! Quer que eu mostre? Quero, por favor! Beleza! Primeiro você começa a pular pra ganhar altura! Uau! Vai ganhando altura! E o próximo passo é encostar o queixo de novo! Então depois que ganhar altura, você encosta o queixo no peito! E só tentem dar um salto mortal na companhia de um adulto! Nossa! Vocês viram isso? Ele deu um mortal pra frente no ar! Isso foi incrível! Obrigado! Como que você pula tão alto? O basquete ajuda, né? Às vezes, dá pra gente inovar e se divertir! Saltando sobre a perna! Nossa! Você é muito bom nisso! Ou podemos meditar um pouquinho! Uau! Isso foi tão legal! Mas, Quincy, não sei se estou pronta pra dar um mortal no ar como você fez! Bom, é só continuar treinando, Mika! Você consegue! Entendi! Eu preciso me lembrar de pular bem alto, ficar no mesmo lugar, encostar o queixo no peito e ir pra frente feito uma bola! Exatamente! É como uma cambalhota, mas você está bem longe do chão! Entendi! Muito obrigada! Eu vou lembrar de tudo o que aprendi e vou treinar bastante e aí um dia eu vou dar um mortal pra frente como você, Quincy! Eu espero que sim, Mika! Muito obrigada, tá? É claro! Vou saltar fora, tá? Tá bom! Eu também! Até mais tarde! Uou! Uou! Nossa! Pessoal, foi tão divertido brincar e pular no Sky Zone Trampolin Park! Eu queria muito aprender a dar um salto mortal! E o Quincy foi um ótimo professor! Ele sabe muito de saltos e da cama elástica também! Ah! E foi tão divertido pular na piscina de espuma! As espumas eram macias e molinhas e gostosas e... Ah! São feitas de blocos como este! Espera um pouco! Vocês sabem o que diz aqui? Está escrito... Mika! Sou eu! É o meu nome! Eu me diverti muito brincando e aprendendo com vocês hoje! Se vocês querem ver mais os meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome! Soletra o meu nome comigo? Demais! M-E-E-K-A-H Mika! Até a próxima vez! Tchau! 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 Ah, vejam, há pequenos itens aqui que podemos encontrar. Ah, parece uma bexiga, uma bolinha peluda. Uh, adorei isso aqui, legal. Água oxigenada! Encontramos o primeiro item para o nosso experimento científico. Água oxigenada ajuda a sarar cortes, mas não podemos deixar isso entrar nos nossos olhos. Então precisamos encontrar óculos de proteção. Pronto. Muito bem, achamos o primeiro item. Olhem só isso, um caça-palavras. Isso é um grande quebra-cabeça com várias palavras misturadas, que também tem outras letras no meio para deixar mais difícil de ver as palavras. Vamos ver se achamos alguma palavra aqui. Temos que procurar bem de perto. Ah, eu achei uma, olha. P-E-A-R Pera! Ah, já estão aprendendo a falar inglês. Alguma outra palavra que pode nos dar uma pista de onde achar os nossos itens? Ah, e essa palavra aqui? Safety. Proteção. De óculos de proteção. Será que tem óculos de proteção em algum lugar? Ah, vejam, tem algumas letras aqui embaixo. Vocês sabem que letra é essa? É a letra M, de Mika. E é uma das minhas cores preferidas. A cor amarela. Achamos! Achamos! Achamos os óculos de proteção. Esses óculos são muito importantes quando fazemos experimentos, porque eles protegem nossos olhinhos. Legal! Achamos dois itens. Faltam só quatro. Óculos de proteção e água oxigenada. Legal! Vamos continuar procurando. Nossa! Aqui parece uma quitanda ou até mesmo um mercado. Olha só quanta comida de mentirinha. Que demais! Parece que estão organizadas por cores. Eu vejo verde e laranja e amarelo. Uh, o que é isso aqui? Uma fatia de pepino. Eu amo pepino. Uh, e uma maçã verde. É uma fruta muito saudável. E um dos meus legumes preferidos. Brócolis! Uh, e uma fatia de tomate. Todas essas comidas são bem saudáveis. É, frutas e legumes possuem muitos nutrientes e vitaminas. E são o que eu chamo de comida pra toda hora. Nos ajudam a crescer. Uh, e o que é isso? Uma pizza! Hum! Ei, vamos ver se achamos algo que precisamos para o nosso experimento. Nossa! Aqui é tipo um restaurante, uma lanchonete. Uh, dá uma licencinha. Vou colocar um ketchup aqui. Hum! Bem saboroso! Será que tem algo aqui dentro? Vamos ver se achar? Encontrei o fermento! Precisamos de fermento no nosso experimento. Quando misturamos fermento com água quente, ele faz as coisas crescerem. Na verdade, precisamos de fermento para fazer... Pão! Isso mesmo! Ei! Estamos indo muito bem na caça ao tesouro. Vamos guardar isso com as outras coisas e continuar procurando pelos outros itens do nosso experimento. Muito bem! Muito bem! Vamos continuar a busca. Legal! Vamos continuar procurando pelos itens do nosso experimento científico. Uau! Tem muita coisa divertida aqui! Venham aqui comigo! Olha só esses blocos grandões! Vamos ver... O que eu posso fazer? Ok... Hum... Ah! Parece... Ser bem resistente. Pode ser... Uma cadeira nova! Vou colocar esse aqui... E... Esse... Ou pode ser um trono... Rainha Mika! Ah! Ainda não vi mais nenhum item do nosso experimento científico. Hum... Quem sabe tem algo por aqui? Ei! Um bambolê! Olhem só isso! Vocês sabem que forma é essa? Isso mesmo! É um círculo! E é... Da cor... Verde! Vamos ver se consigo rebolar? Ahahahah! Vou tentar de novo. Atenção! Preparar! Rebolar! Rebolar! Oh! Foi melhor! Olha, dá pra gente colocar no braço. Como se fosse uma pulseira gigante. E rodar! 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 Hum! 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 Mas olhem só! A gente não precisa disso pro nosso experimento científico. Mas foi divertido! Hum! Ah! Esse jogo é muito legal! Olha! Tem uma roleta. Que diz... Que parte do corpo vai em qual bola? Pé, esquerdo, amarelo. Viram? Pé esquerdo, amarelo. Hum! Pé esquerdo, amarelo. Vamos girar a roleta mais uma vez. Uh! Caiu na mão esquerda verde. Uh! Uou! Preciso tentar não cair no chão. Ah! Acho que tô caindo! Uh! Mas tudo bem. Prontinho. Hum! Venham pra cá. Ah! Nossa! Vocês sabem o que é isso? É o final de um escorregador. Será que eu escorrego nele? Tá bom. Nossa! Parece que ele é bem altão. Será que tem alguma coisa lá em cima que podemos usar no nosso experimento científico? Não vejo a hora de fazer a pasta de dente de elefante. Aqui diz, somente de meias. Isso significa que tenho que tirar o tênis. Beleza! Ah! Dá pra guardar eles aqui. Hum! 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 Legal! Eu vou até o topo e ver se encontro algo pro nosso experimento. Vejo vocês lá embaixo. Ah! Oi! Acho que vi algo pro nosso experimento. Vejo vocês em breve. Uh! Ah! Vejam o que eu encontrei. Detergente. Precisamos muito disso pro nosso experimento. Ah! Tô tão empolgada. Tô tão empolgada. Obrigada pela ajuda. Legal. Vou pegar os meus tênis e os outros itens do nosso experimento pra continuarmos procurando. Ainda temos mais dois pra achar. Vamos lá! Olá! Vamos continuar procurando. Relógio legal! Nossa! Olhem só isso! Está escrito. O que é isso? Está escrito A-R-T. A-R-T. É um espaço de artes. Legal! Olha só essa folha grande de papel. Ah! Dá pra colorir algo aqui. Uh! Olha quantas canetinhas. Vou escolher a rocha, que é uma das minhas cores preferidas. Legal! E aí? O que eu vou desenhar? Uh, já sei. Tentem adivinhar o que é. É um frasco científico. Usamos isso em experimentos científicos. Mas até parece outra coisa. O que vocês acham? Espera aí, vou dar uma dica. Agora vocês já sabem. São dois olhos e um nariz. O que mais está faltando? Ah, é, a boca. Vou desenhar um bocão com um sorrisão. Oi! Ah, tem giz de cera também. Vou desenhar mais uma coisa com uma cor diferente. Vamos ver, é... Encontrei o corante de comida. Olha! Ah, e são minhas duas cores preferidas. Roxo e amarelo. Estamos cada vez mais próximos de encontrar tudo o que precisamos para o nosso experimento. Falta só mais um item. Vamos nessa. Nossa! Ei! Olhem só isso! Olá! Que abelha legal! Nossa! Parece que a abelha está medindo alguma coisa. Ei, senhora abelha, gostei do seu estilo. Roxo e amarelo. Minhas duas cores preferidas. Ei! Parece até que nossos tênis são iguais. Copos medidores! Era o último item que faltava para o nosso experimento científico. Nós encontramos tudo. Vamos voltar para o laboratório? Vamos lá! Oi, Trudy! Oi, Mika. Bem-vinda de volta. Obrigada! Acho que eu encontrei todos os itens que preciso para o experimento. Ah, é? Posso ver? Ah, claro! Achei óculos de proteção, água oxigenada, detergente, corante de comida, fermento e copos medidores. Parabéns, Mika! Você está pronta para o experimento. Nossa, sério? Pode vestir. Ah, muito obrigada! Um jaleco de laboratório, que demais! Divirta-se! Obrigada! Estou tão empolgada para fazer esse experimento. Nossa, que legal! Segurança em primeiro lugar. Se vocês farão o experimento em casa, estejam sempre acompanhados de um adulto. Vamos fazer pasta de dente de elefante! Mas lembrem-se, não é pasta de dente de verdade, então não usem nos seus elefantes. O primeiro passo é colocar meia xícara de água oxigenada aqui nesse copo. Legal! Vou tomar muito cuidado e encher até a boca. Pronto! Primeiro passo feito! Depois precisamos do detergente. Pronto! Um pouquinho de detergente aqui. E mexemos bastante para garantir que vai ficar tudo bem misturadinho. Ok, acho que já deu. E agora vou adicionar minhas duas cores preferidas. Roxo e amarelo. Pronto! Colocamos no copo. Parece que é preto, mas depois que misturarmos tudo, vai ficar roxo. E amarelo! Olha só, o amarelo parece laranja, mas quando sair do potinho, vai parecer amarelo. Pronto! Agora vamos misturar o fermento com um pouco de água quente. E já tem um pouco de água quente aqui separada. E só precisamos de uma colher de chá. Então deixa eu abrir aqui. Eu vou pegar uma colher de chá de fermento. Certo? Prontinho! Uma colher de chá. Acrescentamos a água. E misturamos bastante. Tá misturando super bem. Pronto! E agora colocamos isso no copo. E se der certo, veremos a nossa pasta de dente crescer. Tá subindo pra boca! Nossa! Olha que demais! Nossa! Conseguiram ver as cores? Nossa! Parece mesmo pasta de dente! Ah! A ciência é muito divertida! Olha que demais! Nossa! Ainda não parou! Uau! Dá pra ver as cores aqui. Ah! Isso foi tão divertido! Ei! Obrigada por me ajudarem a encontrar todos os itens para o nosso experimento. Vocês foram de grande ajuda! Ciência é muito legal! E nos divertimos muito hoje, né? Saímos em uma caça ao tesouro. Fizemos um caça a palavras. Ah! E eu desci em um escorregador verde incrível! E vimos uma quitanda de mentira e muita arte! Fizemos muitas coisas hoje! Tudo pelo amor à ciência! Bom, esse é o final deste vídeo. Se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Ei! Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! Vamos soletrar usando os planetas no estilo da ciência? Bora lá! M-E-E-K-A-H Mika! Obrigada por aprenderem comigo! Até a próxima! Oi! Sou eu, a Mika! E hoje estamos no Nail the DIY Studios em Orlando, na Flórida! Essa sigla significa Faça Você Mesmo! E hoje nós vamos construir e fazer arte! Não vejo a hora! Vamos lá! Uau! Olha só todas essas coisas! Essas são todas as placas que as pessoas fizeram. E é isso que eu vou fazer hoje! Ah! Olha! Essa caixa diz... Miau! Ah! Será que é algo pra guardar biscoitinhos de gatos? Ou comidinha? Ah! E olha só esse aqui! Todos os convidados precisam ser aprovados pelo cachorro! Essa é bem engraçada! Ah! Achei umas cores de tintas aqui! Vamos ver quantas cores eles têm! Ah! São muitas! Ah! Será que eles têm minhas duas cores preferidas? Vocês sabem quais são? Ah! São o roxo... E... O amarelo! Ah! E elas estão ao lado das cores preferidas do meu melhor amigo Bleep! Azul... E... Laranja! Ah! Que demais! Nossa! Temos aqui todas as madeiras diferentes que podemos usar pra fazer arte! Olha só essa aqui! É bem pequena! Dá pra fazer uma placa que diz... Bem-vindos! Ou... Uau! Olha só isso! Este retângulo gigante que eu tenho aqui daria uma ótima placa! E dá pra escrever muitas palavras nele! Dá pra gente escrever algo do tipo... Bem-vindo, amigos! Aqui temos comida, jogos e diversão! Amamos nossos amigos! Bem-vindos! E aqui tem... Um quadrado! Um, dois, três, quatro lados iguais! Tem um quadrado maior ali! Hum... Olha só! Um círculo! Um círculo pequeno e um círculo bem grandão! Hum... Qual será que eu escolho? Hum... Acho que gostei desse aqui! O quadrado intermediário é o número 07! Precisamos lembrar disso! 07! Legal! Vamos lá! Oi, Margie! Ah, oi, Mika! Oi, como você tá? Bem, e você? Eu tô bem! Tô empolgada pra criar arte hoje! Que ótimo! E você já escolheu o tamanho? Já! Número 07! Perfeito! E você quer acrescentar mais alguma coisa? Ah! É... Ah! Talvez esse gancho prateado aqui! Tá bom! Ah! Posso também pegar essa gravata borboleta? Pro meu melhor amigo? Com certeza! Olha, já montamos sua estação de trabalho! Tá pronta pra começar? Tô! Vamos nessa! Legal! Vamos lá! Isso! Então bora! Legal! Já temos tudo o que precisamos! Já temos várias tintas legais! Minhas duas cores preferidas! Roxo e... Amarelo! Olha, essa aqui se chama dente de leão! Que chique! E temos pérola e café com leite! Também temos um rolo de pintura para ajudar a aplicar a tinta! E temos algumas esponjas! Temos ganchos prateados e uma ferramenta elétrica, um grampeador elétrico e a placa de madeira que eu acabei de escolher! E na verdade são quatro pedaços separados! E quando empilhamos eles assim, vira um quadrado muito lindo! E pra que esses servem? Então, esses servem pra manter os pedaços de madeira presos! Ah, entendi! Faz sentido! E qual é a primeira coisa que precisamos fazer? Bom, o primeiro passo é fazer uma linha de cola em cada um e depois virar eles! Tá bom! Acho que consigo fazer isso! Legal! 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 E agora? Olha só! Temos essas linhas aqui e é aqui onde você vai colocar os grampos, beleza? Ah! Então as linhas servem como um guia! Exatamente! Primeiro vamos colocar nossos óculos de segurança! Se vamos usar uma ferramenta elétrica, temos que estar seguros! E lembrem-se de só usar um grampeador elétrico acompanhados de um adulto! Uau! Você é muito boa nisso! Será que você consegue? Claro! Legal! Bom, vou seguir as linhas pretas, é nosso guia! Isso aí! Trabalhe em equipe! Você é profissional! Obrigada! Muito bem! Isso aí! Agora vamos virar o quadrado! E ficou pronto! Olha só esse quadrado perfeito! Qual é o próximo passo? O próximo passo é levar na lixadeira pra deixar a peça lisinha! Uh! Vamos deixar ela lisinha! Vamos lá! Bom, essa daqui é a lixadeira! Tá bom! E o que nós vamos fazer é colocar uma mão aqui e a outra aqui embaixo! Aqui tem o botão de ligar que você precisa apertar! Tá bom! Quando estiver ligada, você vai passar ela por toda a peça até que ela esteja lisa como um papel! Ah, entendi! E por que queremos ela tão lisinha? Ajuda a tinta a grudar na madeira! Ah! Legal! Então vamos deixar ela super lisa! Hora de lixar! Agora vamos escolher a cor da sua base e vamos dar uma olhada no seu decalque! Isso! Não vejo a hora de ver! Prontinho! Esse é o decalque que fizemos pra você! Uau! Olha só isso! Um sorvete de casquinha, um dos meus doces preferidos! E... Ah! Esse é meu nome! E minha faixa! Ah! Isso aqui vai ser minha bolsa! E este decalque vai me ajudar a deixar ainda mais parecida com a original! Ah! Eu amei! Legal! A cor da base... Ahn... Será que roxo? Boa! Legal! É uma cor ótima! Legal! E é só pintar tudo de roxo? Isso! Basta você colocar em toda a superfície da madeira! Tá bom! Prontinho! E vou usar esse rolo de tinta super legal pra espalhar a tinta na madeira! E você precisa pintar a parte de cima e todas as laterais! Beleza! Agora é só a gente esperar secar! Na verdade, tem um jeito que é mais rápido! Ah! Como? Nós vamos usar esse secador aqui! Vocês já devem ter visto isso antes! É pra secar o cabelo! É isso aí! Você vai usar no modo de secar a base! Tá bom! Ahn... 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 Legal! Já está pronto? Prontinho pra uso! Legal! O modo de secar a base... E vamos secar! Pronto! Tá sequinho! Nossa! Ahn... Ahn... E agora? Ahn... Tá seco mesmo! Legal! E agora o que vamos fazer é lixar até ficar lisinho! De novo pra gente poder aplicar o decalque! Tá bom! Dessa vez eu vou te dar uma lixa de mão pra você conseguir lixar a parte de cima! Demais! Ah, legal! Isso aqui é uma lixa roxa e ela é bem grossa! Mas é esse papel grosso que vai deixar a madeira lisa! Ei! São os opostos! Grosso e liso! Opa! Grampo de cabelo! Vamos lá! É assim? Isso! É só esfregar pra frente e pra trás na peça inteira! É isso mesmo! Isso! Perfeito! Pronto! Legal! A madeira já tá bem lisinha! Estamos prontas pra aplicar o decalque! Isso! E olha só! O decalque tem algumas camadas, tá? Vamos começar tirando a primeira camada branca! Ah, é tipo um adesivo gigantesco! Isso! Pronto! Você pega desse lado aqui! Tá bom! E agora vamos centralizar ela na sua placa juntas! Acho que ficou bom! O que você acha? Acho que ficou muito bom! Legal! Agora é só colar ele aqui, ó! Tá bom! E eu vou te dar uma espátula! Uma espátula? Isso! Eu sei o que é isso! Essa é a sua espátula! O que você vai fazer é passar a espátula em tudo e viu como ele vai ficando mais escuro? É assim que sabemos que ficou grudado na madeira! Legal! A espátula serve pra tirar todas as bolas! Isso aí! Legal! Tchau, bolha! Então, agora que ele já tá grudado na madeira, a gente precisa tirar essa camada daqui de cima, tá vendo? Tá bom! Melhor a gente começar dessa ponta aqui! Ah! E vamos puxando na sua direção, bem devagarzinho! Bem devagarzinho! É meu jeito preferido de viver! Oh, espera! Vem cá, adesivo! Eu consegui! Perfeito! Uau! Já tá ficando legal! Isso aí! Agora estamos prontas pra pintar! Isso, que legal! Bom, eu vou começar pintando o sorvete e pra isso eu vou usar a cor Pérola! Assim vai parecer um sorvete de baunilha, um dos meus favoritos! O que você vai fazer é mergulhar a parte larga da esponja, essa parte da esponja aqui na tinta! Tá bom! Dá uma olhadinha! Ela tá molhada? Tá! Então tem tinta demais! Ah, não! Então vamos tirar um pouquinho de tinta e você pode usar o papel ou o prato! Tá, vou tirar um pouco aqui no prato! Isso aí, olha só agora! Ainda tá molhada? Não! Então tá prontinha! Agora é só dar umas batidinhas com ela! Tá bom! Na peça inteira! Desse jeito? E tudo bem se sujar a parte azul? Tudo bem! Tá bom! É um decalque, então vamos tirar essa parte azul! Legal! Então... Vamos pintar esse sorvete todinho! Prontinho! Perfeito! Agora você já pode colocar a tinta que vai usar pra casquinha! Uh, pra casquinha vou usar o café com leite pra parecer que é de sorvete! Vou tomar muito cuidado porque eu não quero pintar o sorvete que eu já pintei! Mas mesmo que aconteça, sempre dá pra resolver! Ah, olha só! Gostei da positividade, Margie! Olha, a casquinha tá ficando bem apetitosa! É, tá mesmo! Pronto! De qual cor vai pintar o seu nome? Ah, quero pintar o meu nome de amarelo! Boa! Eu amei! Legal! Então pode colocar a tinta amarela! Tá bom! Um amarelinho aqui... Parte larga... Tinta, tinta, tinta... É isso aí! Ah, é! Agora tô até parecendo profissional! Bom, vamos ver... Minha faixa é... Amarela! Então eu vou usar a mesma cor! Ah, Margie! O que foi? Preciso de mais duas cores pra minha bolsa! Verdade! Sabem quais são as cores da minha bolsa? Isso! Azul e laranja! Isso aí! Então pode escolher o azul e o laranja que você quer! Tá bom! Aqui embaixo! Ah! Essa é boa! E... Hum, essa! Uh! É! Vai ficar bem legal! Bom, precisa do outro decalque agora ou não? Ainda não! Tá bom! O que a gente vai fazer depois de tirar esse decalque daqui é colocar esse por cima pra ficar parecendo uma bolsa! Que demais! Então é melhor começar com esse aqui! Pinta, pinta, pinta a bolsa inteirinha! Perfeito! Legal! Dá uma olhadinha agora! Será que tá bom assim ou você quer passar mais uma de mão? Ah, eu acho que tá bom assim! Perfeito! Então vamos secar de novo com o nosso secador... Tá bom! E aí tiramos o decalque! Legal! Vamos nessa! Bom, dessa vez você vai usar o modo decalque e tome muito cuidado porque é muito poderoso! Não queremos que saia tudo voando por aí! Tá bom! Vou tomar cuidado! Lá vamos nós! Poderoso mesmo! Já secou! Então agora é hora da revelação! Tá bom! Tá pronta? Tô! Então vamos girar ele assim porque precisamos tirar o decalque contra os veios! Ah, tá bom! Sabe o que são os veios? Ah, eu deixo você explicar! Bom, os veios da madeira são essas linhas que nós vemos na madeira! Ah, é mesmo! Tá! E se as linhas da madeira estão indo nessa direção, nós puxamos o decalque pra cá! Ah, entendi! Contra os veios! Exatamente! Vamos começar puxando de um canto e aí puxa na sua direção! Puxo pra cá ou pra cá? Pra sua direção! Então, isso! Entendi! Vamos ver como ficou! Uou! Oh, oh! Grudou um pedacinho aqui! Tá tudo bem! Ele pode grudar, ele pode rasgar, não tem problema! Agora vai! Tá ficando tão legal! Você foi muito bem! Nossa! Olha só isso! Bom, agora estamos prontas pra colocar o outro decalque pra sua bolsa! É verdade! Ainda tem o outro decalque! Eu vou fazer a mesma coisa! Vou só tirar a parte de trás e vamos centralizar o decalque juntos! Tá bom! Deu certo? Acho que tá no jeito! Legal! Legal! Pronta? Vamos nessa! Ai, a gente conseguiu! Já tá no jeito pra pintar! Legal! Vou pintar com laranja! Eu acho que ficou muito bom! Legal! E o que eu faço agora? Temos que secar a tinta! Isso! Muito bem! Legal! E qual modo eu uso pra secar? Pode ligar no modo decalque! Faz sentido! Lá vamos nós! Ele é poderoso, hein? É isso aí! Quase saiu tudo voando! Pois é! Você lembra dos veios de madeira? Ah, sim! Precisamos puxar contra os veios! Isso! Então vamos puxar nesta direção? Certo! Legal! Olha só a minha bolsa! Ela ficou muito boa! Isso ficou tão legal! Agora eu quero dois ganchos pra usar eles pra pendurar a minha faixa e a minha bolsa! Beleza! Os ganchos estão bem aqui! Tá bom! Pode escolher dois ganchos que você quiser! Legal! Dois ganchos! Ups! Tá bom! Escolhi um... E dois! Bom, agora vamos usar uma furadeira elétrica! Tá bom, então! Então vamos usar os óculos! É isso aí! Segurança sempre! Eu vou fazer furinhos pra gente encaixar os ganchos... E aí você coloca eles no lugar! Combinado? Combinado! Vamos colocar este bem aqui! Tá bom! Legal! Tudo pronto pros ganchos! Dois furinhos! Lá vamos nós! É só ir girando eles, né? Correto! Quase lá! Prontinho! Boa! Terminamos! Nossa! Olha essa placa! Eu amei muito ela! Obrigada, Margie, por ter me ajudado a criar essa placa linda da Mika! Não precisa agradecer, não! Então, a gente se vê por aí! Isso! É isso aí! Até a próxima vez! Até mais, então! E obrigada de novo! Tchau! Tchau! Nossa! Como foi divertido fazer essa placa muito legal e escrita, Mika! Hoje eu pude construir a placa, aí lixar e pintar ela toda! Arte é muito legal! Valeu por brincarem comigo! Bom, este é o final deste vídeo! Mas se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar meu nome comigo? Legal! Ah! Podemos soletrar aqui mesmo na placa! Prontos? M-E-E-K-A-H Mika! Bom, até o próximo vídeo! Tchau! Oi! Sou eu, a Mika! E hoje estou no Munchkins Indoor Playground em Los Angeles, na Califórnia! Esse lugar é muito legal porque podemos nos mexer e nos divertir muito! E vamos fazer uma brincadeira hoje! Vamos lá! Nossa, esse lugar é incrível! É hora de escorregar! Encontro vocês lá embaixo! Uau! Uau! Foi muito rápido! Vocês viram? E eu caí em uma piscina de bolinhas! Uau! Eu adoro piscina de bolinhas! Uh! E eu adoro todas essas cores! Vamos ver! Rosa! E tem azul e branco! Podemos fazer tantas coisas em uma piscina de bolinhas! Podemos dançar, fazer malabarismo... Uh! Só sei fazer malabarismo com duas bolas! Não sei fazer com três ainda! Melhor continuar treinando! Ei! Olhem aquilo ali! Uau! Bem aqui em cima... Parece uma... Grande bola de sorvete! Ou... Talvez de marshmallow ou algo assim! Hum! E tem um desenho bem legal nele! Branco, azul... Branco, azul... Branco, azul... Branco, azul em todo ele! Ah! Eu adorei! Uh! Vamos entrar! Uh! Oiê! Nossa! Mas que lugar divertido! Hum! Uau! Olha só isso! Uma bola com palavras escritas! Hum! Vamos ler! Vá ao escorregador para algo pegar... E encontre o local de brincadeiras que é de combinar! Combinar significa que eles formam um par! Hum! Ei! Vamos exercitar nossos corpos e nossas mentes! Vai ser uma brincadeira ótima! Pra mente! Hum! Ir ao escorregador! Deve ter outro escorregador aqui! Vamos encontrá-lo! Ah! Deve ser esse o outro escorregador! O que será que vai acontecer que me ajudará com a brincadeira? Ah! Vejam! Uau! Vocês já viram isso antes? É um estetoscópio! Já viram em um consultório médico? É! Os médicos usam pra ouvir o coração! Ah! Legal! Tô bem saudável! Será que tem algum centro médico por aqui? Vamos descobrir! Hum! De onde será que esse estetoscópio saiu? Ah! Olha só que demais! Ah! Olá! Ah! Vamos ver em cima! Hum! Acho que não é aqui que o estetoscópio fica! Mas é muito divertido! Uau! Hum! Ah! Ei! Vejam! Mini clínica! Nós encontramos! É um consultório médico! O estetoscópio deve ter saído daqui! Vamos lá! Ah! Nossa! Opa! Olá! Bem-vindo! Você marcou consulta? Hum... Ah tá! Já achei você! Pode entrar! Ah! Médicos e enfermeiras são tão legais e muito importantes! Eles cuidam de nós para que nós fiquemos bem saudáveis! E examinam nosso coração! Vamos ver o que nós temos aqui! Ah! Eles devem examinar os seus olhos e os seus ouvidos! E às vezes eles pedem para você fazer assim... Ah! Nossa! Vejam aqui! Um par de óculos! Uh! E é uma das minhas cores preferidas! Amarelo! Olha só! Podemos nos vestir igual um médico! Nossa! Que legal! Tem um chapéuzinho! Uh! E como eu fiquei? Doutora Mika! Legal! Com certeza o estetoscópio veio daqui! Bom, vamos arrumar tudo... E voltar lá para o escorregador! Vamos! Tô tão empolgada para ver qual será o próximo item! Ele está vindo! Uau! Vocês sabem o que é isso? É um tomate! Uh! Eu adoro tomate! Yummy! Será que tem uma quitanda por aqui? Vamos procurar! Nossa! Um carrossel! Uh! Olha só esse cavalo laranja! Vamos montar nele! Oi, cavalinho! Sou a Mika! Hum! Como que isso aqui funciona? Não é assim... Uh! É sim! Nossa! Mas que divertido! Caramba! Tô me divertindo tanto procurando de onde veio esse tomate! Hum! Me avisem se vocês virem algo! Ah! Bem ali! Um supermercado! Com certeza o tomate veio daqui! Ah! Ei! Olhem ali embaixo! Mais comida! É! Um supermercado ou uma quitanda é onde podemos comprar comida! Como este tomate! Hum! Existem mais comidas vermelhas? Ah! Tem esse pimentão vermelho aqui! Yummy! Hum! Uh! Tem outro pimentão vermelho aqui! E... Ah! Eu amo essa comida vermelha! Morangos! Vou comer tudo o que é vermelho! Hum! Hum! Mais morangos! E... Uma maçã! Pronto! Já peguei toda a minha comida! Só falta pagar! Vamos entrar? Tchututu! Vamos lá! Tchututu! Pronto! Uh! Legal! Vamos ver! Ah! Acho que posso passar os meus itens! Hum! Legal! O pimentão! P-p-p-p-p-p! Uh! Interessante! Morangos! P-p-p-p-p! Uh! Legal! Mais morangos! P-p-p-p! Ah! A chapa está esquentando! Pimentão! P-p-p-p! Uh! Uh! Tchut! Maçã! P-p-p-p! Uh! 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 E tomate! P-p-p-p! Oh, yeah! Agora sim! Como eu vou pagar por tanta comida? Eu não sei, mas já estou de bom humor! Uh! Parece que eu tenho um cartão de crédito! Vamos ver o total da compra foi... Uh! Seis dólares! Legal! Vamos ver! Tchut! Pronto! Funcionou! Isso aí! Não preciso de troco! Pra-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Acho que acabei por aqui! Legal! O tomate já voltou pro seu lugar! Parabéns por ter me ajudado! Ei! Vamos voltar ao escorregador e ver o que mais aparece? Vamos lá! Ah! Estou me divertindo tanto! Qual será o próximo item, hein? Ah! Uau! Olhem só isso! Um capacete de bombeiro! É! Os bombeiros usam capacetes assim pra proteger suas cabeças quando estão nos incêndios! De onde será que veio este capacete de bombeiro? Vamos lá descobrir! Uau! Vocês descobriram de onde é o capacete de bombeiro? Muito bem! Eu acho que deu certo! Viram? Tem um caminhão de bombeiro e os bombeiros vão de caminhão até onde precisam pra apagar o incêndio e salvar todo mundo! Esse caminhão é tão legal! Hum! Tem uma escada bem grande! Ah! Uh! Um radinho! K! Bombeira Mika aqui! Câmbio! K! K! Sim! Está correto! Tudo em ordem por aqui! Claro! Um bom dia pra você! K! 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 Vejam só! É aqui onde fica a sirene, pras pessoas ouvirem o caminhão passando! O barulho é assim! É tipo assim! Certo! Vamos ver! Vamos colocar o capacete aqui! Assim, se alguém quiser brincar, pode brincar de motorista e usar o capacete de bombeiro pra ficar parecendo um! Vamos voltar ao escorregador pra ver o próximo item! Vamos lá! É! Tudo certo por enquanto! Acho que tem outro item prestes a descer! Uou! Mas que rápido! Uh! O que é isso? Golda? É um tipo de queijo! Um dos meus preferidos! Ah! Vocês sabem que letra é essa? É a primeira letra do alfabeto! Isso mesmo! A letra A! Hum! Será que tem outras letras por aqui? Vamos procurar! Legal! Já tenho a letra A! Será que tem alguma outra letra por aqui? Hum! Ah! Achei umas letras ali! Vamos entrar! Ah! Nossa! É uma cama elástica! Legal! Vamos ver! Eu tenho a letra A! Aqui temos o B, o C e o D! A letra A deve ter saído daqui mesmo! Ei! Já sei o que fazer! Podemos pensar em um animal em inglês com a letra A e aí imitamos esse animal! Hum! Ah! Já sei! Ant eater! É a palavra em inglês para tamanduá! Eles comem formigas e têm um nariz e boca bem compridos e saem por aí procurando formigas! Alguma formiga por aqui? Nham-nham-nham-nham-nham! Alguma formiga por aqui? Nham-nham-nham-nham-nham-nham! Opa! Devolve essa formiguinha! Nham-nham-nham-nham-nham! Ah! Ah! E a próxima letra é a letra B! C! Já sei um! Bats! É morcego em inglês! Vamos imitar um morcego juntos! Abram suas asas e voem como um morcego! Ou pulem! Uou! Parece que eu tô voando de verdade! E a letra C! Cat quer gato em inglês! Hum! Como que podemos imitar um gato? Preparem as patinhas e... Miau! 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 C! 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 Calma aí, gatinha! Calma aí, gatinha! Só falta a letra D! Um animal que comece com a letra D! Dog! É cachorro em inglês! Bora! Uuuh! 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 bem! Agora é só a gente sair pulando pra brincar e curtir o... de montão! Ei, brincar começa com a letra B! Vamos voltar pro escorregador e ver se tem mais itens? Vamos lá! Ah, esse escorregador é tão legal! Será que vai chegar mais alguma coisa? Vejam, é uma das bolas da piscina de bolinhas! Será que precisamos ir na outra piscina de bolinhas? Uau! Ah é, com certeza precisamos ir pra outra piscina! Vamos lá? Legal! Vamos achar as outras bolinhas! Vamos lá! Uau, um escorregador branco enorme! Ah, preciso descer nele! Prontos? Três, dois, um! Uau! Foi rápido demais! Vocês estão vendo a piscina? Está atrás de mim? Nossa! Pensem em um jeito legal de entrar nela! Oiê! Uau! Olha só isso! É um escorregador grandão! Legal, eu vou descer! Vejo vocês lá embaixo! Uau! Eu amei que tem duas piscinas de bolinhas aqui dentro! Demais! Uau! Ah, eu amo nadar de costas! Uau! Mas que divertido! Com certeza a bolinha branca veio daqui? Prontinho! Nossa! Vejam essa parede! Viram as duas cores? Rosa e azul! E elas formam um padrão! Viram? Rosa, azul! Rosa, azul! Qual será a próxima cor? Isso mesmo! Rosa! Nossa! Vejam aquele carrinho! Que coisa fofa! E tem outras três bolinhas por aqui! Tem uma bola rosa e uma bola branca e uma azul! Ah! Tem algo escrito nessa aqui! Vamos ler! Você terminou a brincadeira! Relembre tudo o que fez e volte ao escorregador para se divertir de vez! Ah! Nossa! Isso significa que terminamos a brincadeira! Conseguimos, conseguimos, conseguimos de verdade! Ai, que demais! Legal! Aqui diz pra relembrar tudo! Vocês lembram os itens que achamos? Vamos lá! Encontramos um estetoscópio, um tomate, o capacete de bombeiro, a letra A e uma bolinha da piscina! Vamos contar os itens três, dois, três, três, quatro, cinco! Muito bem! E depois diz, volte ao escorregador para se divertir de vez! Bom, vamos pra lá então! Vamos lá! Isso! Agora é minha vez de descer também! Contam a brincadeira! Isso foi muito legal! Ei! Conseguimos descobrir tudo! Nós conseguimos! 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 Oh yeah! Nós conseguimos! É isso aí! Bate aqui! Muito bem! Muito obrigada por terem me ajudado com essa brincadeira! Exercitamos nossas mentes ao descobrir de qual centro de brincadeira era qual item! E exercitamos nossos corpos de tanto correr por esse parquinho gigante! Foi muito divertido! Obrigada por aprenderem comigo! Bom, este é o final deste vídeo! Mas, se vocês quiserem ver mais dos meus vídeos, é só procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H! Mika! Isso aí! Até o próximo vídeo! Tchau! Oi! Sou eu, a Mika! E olhem onde eu estou! Estou na Spokane Gymnastics no Spokane Valley, em Washington! Esse é um lugar incrível onde eu posso pular, brincar e mexer meu corpo! E provavelmente vamos dar umas estrelinhas! Vamos aprender a fazer ginástica! Vamos lá? Uau! Olha só isso! Estamos em uma academia de ginástica! É o lugar onde você treina os movimentos de ginástica, escalada e alongamento e saltos! Nossa! Olha só isso! Parece um giz de cera gigante! Vocês sabem qual cor é essa? É a cor verde! Vamos ver! Uh! Olha quantas formas geométricas! Temos um triângulo que também é verde, gente! E olha aqui na lateral! Tem um outro triângulo e é amarelo! Ah! E olha! Aqui é azul! Ah! Sabe qual é essa forma geométrica? Ah! Isso! É um retângulo! E é vermelho! Pronto! Uau! Esse semicírculo parece até um arco-íris! Ah! E a lateral dele é amarela! Uma das minhas cores preferidas! Uau! Olha só esse círculo verde! Hum! Vocês ouviram isso? Hum! Ha! 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 Que engraçado! Ha! 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 Nossa! Outros dois gizs de cera gigante! Verde e laranja! Ah! Mas que demais! Pra que será que servem? Ah! Olha só esse círculo grandão, galera! Parece até uma rosquinha gigante! Oi! Uau! Espera um pouco! Já entendi! É um percurso de obstáculos! Mas precisamos treinar e mexer nossos corpos e aquecer bem pra fazer um percurso de obstáculos assim. Os ginastas precisam se aquecer e ficar bem flexíveis pra mexer seus corpos com facilidade sem se machucar. Tem uma ginasta bem ali! Vamos lá falar oi! 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 Sou a treinadora Kelsey! Oi, sou a Mika! Oi, Mika! É um prazer! O prazer é todo meu! Você trabalha aqui? Trabalho! Eu dou aula de ginástica aqui! Nossa, uma treinadora de ginástica! Isso significa que ela sabe muito sobre ginástica! Você gostaria de fazer uma aula hoje? Sim, por favor! Legal! Legal! Vamos nessa! Demais! Legal! Vamos nessa! Nossa, tô tão empolgada pra aprender! E eu empolgada pra ensinar! Agora precisamos nos aprontar e garantir que não tem nada atrapalhando! Você consegue tirar sua bolsa? Claro! Boa ideia! Legal! Vamos aquecer os nossos corpos pra ficarmos preparadas pra ginástica! Tá bom! Não vejo a hora! Será que você consegue correr bem rápido como um tigre? Ah, claro! Os tigres são bem rápidos! Vocês conseguem correr como tigres? Ah! Ah! La vou eu! Ah! Ah! Pode voltar! Isso foi incrível! Obrigada! Legal! Agora nós vamos pular feito um canguru! Ah! Tá bom! Pular feito um canguru! Nossa, que divertido! Boa! Agora adivinha o que eu sou? Uau, com quatro patas e rugindo Você é um urso? Eu sou um urso Ah, que legal Tá bom, espera aí Muito bem, vamos dar a volta Uau Muito bem Legal, já estamos aquecidas Agora vamos alongar Tá bom Legal, vamos abrir bem as pernas Assim, feito um hipopótamo Você é mais flexível do que eu Porque é uma ginasta de verdade Eu treino bastante Estamos abrindo um espacate Vamos fingir que temos uma tromba mexendo as mãos desse jeito Feito um elefante Isso aí, agora juntamos nossos pés Vamos ficar bem pequenininhas Isso é o agachamento Agora vamos fazer um, dois, três e esticar Um, dois, três Isso se chama pike Mãos pra cima Tá bom E alcança os dedos do pé Nossa Isso É tão gostoso fazer alongamento Vamos tentar ir um pouco mais Muito bem, legal Vamos recolher os joelhos Tá bom Isso, abraça Feito um ursinho Balança pra frente e pra trás Quando eu contar até três Vamos esticar, tá bom? Uh, esticar, tá bom Um, dois, três Estica Estica De volta pro pai Legal Bacana Colocamos as mãos pra trás Ok E vamos dobrar os joelhos Isso aí Agora empurra a barriga Tá bem flexível? Tô Essa aqui é a ponte Ah é Parece mesmo uma ponte É Dá um tchauzinho Oiê Oizinho Isso aí Vamos fazer a última Este é o canoinha 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 Esticamos bem os nossos dedinhos Bem esticadinhos E depois trocamos E ficamos Arqueadas Como uma foquinha Arqueamos as nossas costas Ah, mas que delícia Legal É isso aí Acho que agora já estamos Bem alongadas É, eu tô bem aquecida Pronta Legal Vamos aprender a pose das ginastas E vamos nessa Vamos lá Pronto Chegamos aqui na parede E vamos fazer umas paradas de mão Paradas de mão na parede? Na parede Pra ficarmos de ponta cabeça Ah, é divertido ficar de ponta cabeça Feito macaquinhas Isso aí Os meus alunos chamam isso de andar na parede Legal Trouxe seus músculos hoje Trouxe sim Legal Vamos empurrar o chão pra não encostar a cabeça Tá bom Então começamos a subir e vamos andando pela parede até onde deram Nossa Boa Vamos contar até três Tá bom Um, dois, três E descemos os pés com calma Você conseguiu Nossa, foi muito divertido Isso aí Vamos aprender mais uma Ok Começar dando um passo pra frente Um pé assim para frente E vamos levantar um pouco as mãos Levantar a cauda Como se fosse um bichinho Estica, estica, estica E aí dá um pulão Nossa, tá bom Pulão É isso aí Nossa, eu consegui Muito bem Obrigada Não se esqueça de dizer Tcharam Tcharam Adorei Então, na ginástica usamos um trampolim Por isso precisamos correr bem rápido Um trampolim? O que é isso? Isso, ele nos ajuda a saltar Ele fica bem ali E vou mostrar como que pulamos bem alto Pra chegar bem lá em cima Legal, tá, me mostra Bacana Como um tigre Vamos correr bem rápido Vamos pular e alcançar lá em cima Nossa, parece tão divertido Sua vez Preparar Correr como um tigre Pular Tcharam Foi muito rápido Obrigada Eu adorei Você sabe qual é esse animal? Ah, sei É um elefante Que fofo É, muito bem Olha, elefantes gostam de marchar Então nós vamos marchar E vamos dar uma estrelinha Ah, nesse bloco? Isso, tá vendo as mãozinhas? Tô Deve ser onde eu vou colocar as minhas mãos, né? Isso, eu costumo começar dando um passo E voindo com o meu pé Até onde eu quero alcançar, Mika Tá bom E depois vamos fingir que temos asas bem grandonas Como um pássaro E vamos voar por cima Nossa, vocês viram isso? Eu amo dar estrelinhas Eu sempre faço isso Mas hoje é a primeira vez que eu uso esse bloco aqui Você consegue Lá vamos nós Uou, isso foi demais Bela estrelinha Obrigada Legal, já fizemos muitas coisas no solo Na ginástica também utilizamos as barras Então vamos lá até elas Ah, vamos lá Eu vou subir aqui Nossa E ficar bem alta como uma girafa Vou balançar Chamamos isso de balanço Balanço E quando estiver pronta Eu recolho meu queixo Viro minhas mãos como se acelerasse uma moto E giro Desse jeito Nossa, vocês viram isso? Uma cambalhota em cima da barra Ai, nossa Agora eu quero tentar Se você estiver pronta Tô pronta Então tá Eu subo na barra desse jeito E aí eu estico os braços assim E... Nossa, fiz o balanço Tá indo muito bem Tá bom, e agora? Você encosta o queixo no peito Vira as mãos como se acelerasse uma moto Tá bom, entendi E estira Uou Isso, você foi muito bem Eu consegui Eu dei uma cambalhota na barra também Já passamos pela barra e pela ginástica de solo E se formos para a cama elástica? Boa, eu amo pular na cama elástica Legal, vamos nessa Beleza, vamos lá Nossa Caramba, essa cama elástica é muito comprida, não é? É, e nós vamos pular nela Tá bom Bacana, e vamos pular um obstáculo Eita, o que será? Uma batata frita Demais, eu adoro batata frita Legal Temos uma amarela Azul E laranja Parecem mesmo batatas fritas Olha, essa é uma batata gigante Delícia Bacana Vamos esticar como se fôssemos uma banana Tá bom E colamos as batatas fritas E você precisa parar lá no final Para conseguir controlar o seu corpo Ok, preparada Isso, pode ir Lá vou eu Um Dois Três Muito bem Obrigada Legal, e voltamos pelo vermelho Tá bom Bacana, foi um belo salto Agora eu vou tirar as batatas da sua frente Beleza Uh, o que acontecerá agora? Olha só, vamos imitar um jacaré Um jacaré mastigando Um jacaré tipo assim Vamos abrir bem É o espacate Tá bom Espacate Isso Quanto mais você treinar Mais você vai conseguir abrir as pernas Ah, entendi Vamos fazer a mesma coisa Você vai pular até lá embaixo Vai parar Ok E vai voltar pelo vermelho E eu vou fazer assim Com os braços feito um jacaré Isso, bem lá no alto E as pernas vão abrir e fechar Ah, tá bom Lá vou eu Prontos Pula 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 Bom, fizemos estrelinhas Paradas de mão Já pulamos Você está pronta Pro percurso de obstáculos Sério? É, eu adicionei mais algumas coisas Mas vai ser bem divertido Que demais Bom, muito obrigada por me ensinar ginástica hoje Ah, de nada Então, até a próxima vez Até a próxima, tchauzinho Tchau Foi um prazer Nossa Não acredito que eu estou pronta Pra fazer o percurso de obstáculos Sem precisar de ajuda Uh, quais serão as surpresas Que ela colocou pra mim? Vamos lá Vamos começar do começo Equilíbrio Uoooooooh Ei, eu lembro daquele bloco Usamos aquele bloco Quando treinamos as estrelinhas Atenção Uoooooh Uou, eu posso dar uma cambalhota Aqui nesse triângulo Isso eu sei fazer Uou De volta ao semicírculo Vou subir E o círculo verde Vou pular Feito canguru Uou Pronto Subindo e A barra Vocês lembram que aprendemos a subir na barra? Esticamos o braço E fazemos O balanço Agora vou por baixo E ando feito urso Rá 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 Pronto Agora Mais equilíbrio Eu consigo Eu consigo Eu consigo Tadá Nossa Eu passei pelos obstáculos sozinha Ah Agora só falta correr Como um tigre E agora acabou Nossa Eu me diverti tanto aprendendo ginástica aqui no Spokken Gymnastics No Spokken Valley Em Washington Aprendemos tantas coisas hoje Como aquecer o nosso corpo E a ser mais flexível E forte Uh E é muito importante ter um ótimo equilíbrio Se você for ginasta Nossa E ainda treinamos na barra Eu nunca tinha feito isso antes Ah E na cama elástica E no final Eu passei pelo percurso de obstáculos Isso aí E eu fiz inteiro sozinha Ah Tadá Bom Este é o final desse vídeo Mas se vocês quiserem ver mais os meus vídeos Basta vocês procurarem pelo meu nome Soletra o meu nome comigo Legal M M E E K A H Mika Muito bem Legal Até o próximo vídeo Obrigada por aprenderem comigo Tchau Uou Oi Sou eu A Mika E hoje estou na O2B Kids Em Orlando, Flórida Esse lugar é muito legal Eles fazem brincadeiras Tem aulas de dança E eu quero aprender alguns passos de dança Ah Oi Oi Sou a Mika Oi Mika Eu sou a Trude Bem-vinda ao O2B Kids Um novo parquinho de aprendizado Ah Muito obrigada Olha Eu quero aprender alguns passos de dança hoje O Sr. Christian está disponível para uma aula de dança agorinha Sério? Onde vai ser? Você pode ir até o teatro Ah Então vamos pro teatro Ah A gente chegou É o teatro Ah Vamos lá dentro Nossa Você dança muito bem Obrigado Oi Sou a Mika Oi Eu me chamo Christian Professor de dança daqui Nossa Professor de dança Você poderia me dar uma aula de dança? Claro Mas antes O que você quer aprender? Ah Eu quero aprender um passo de hip hop Um passo de break E um movimento de balé Demais Demais Mas olha Antes de fazermos isso Precisamos dar uma aquecida e uma alongada Ah Ah é Faz sentido E onde fazemos isso? Vem comigo Ah Tá bom Vamos seguir o Sr. Christian Ah Tô tão empolgada pra começar Eu também Legal Vamos começar com o aquecimento Ah É muito importante aquecer nosso corpo antes de dançar Pra soltar e aquecer bem os músculos pra gente não se machucar Com certeza Beleza Primeiro nós vamos correr no lugar e contar até oito Ah Tá Contamos até oito na dança Porque é mais fácil de repartir as sessões da música Quando aprendemos a dançar E não precisamos contar muito Exatamente Ótimo Pronta Pronta Vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Parou Já tô aquecendo Legal Olha, a próxima coisa que vamos fazer é o alongamento da pizza, tá? Eu amo pizza Eu também Pode ser? Legal Vamos precisar abrir as pernas e sentar no chão Abrimos o máximo que der Legal Vocês podem sentar no chão também Isso aí E agora nós vamos esticar nossa massa Então esticamos a massa E vamos bater, 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 bater na massa Bate, 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 bate É isso aí E agora nós vamos colocar o molho na nossa pizza E depois vamos espalhar o nosso molho Bem espalhadinho Isso aí, isso aí E agora colocamos o queijo ralado Uh Espalha o queijo Se você for alérgico, pode usar queijo sem lactose também É uma opção É isso aí E agora vamos colocar a cobertura da pizza Vou colocar frango na minha porque eu amo frango Legal, eu vou colocar cogumelos E o pimentão verde Eu vou colocar uns abacaxis também Uh Mas que delícia É Bacana E agora a gente vai colocar as nossas luvas de forno É Tá bom? Pra gente se proteger E agora vamos pegar a pizza Vamos colocar no forno Então vamos abrir a porta Colocar a pizza lá dentro E fechar a porta E agora a gente vai contar até oito Tá bom Pronta? Então vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tá pronto Que forno rápido É Agora vamos tirar a pizza Pegamos a pizza Certo? Pronta? Em três Dois Um Tá muito quente Tá queimando Meu Deus Meu Deus Me desculpe Tudo bem, eu sobrevivi Tá bom, maneiro Beleza E a gente agora vai juntar os pés Ok E essa vai ser a última Vamos lá Isso aí Vamos falar Oi dedinhos Oi dedinhos Tchau dedinhos Tchau dedinhos Oi dedinhos Oi dedinhos Tchau dedinhos Tchau dedinhos Oi dedinhos Oi dedinhos E segura eles rápido Antes que fujam Espera Peguei Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Viva Me sinto tão bem agora que eu alonguei É isso aí Tô pronta pra dançar Tá pronta? Vamos nessa Legal Vamos lá Aprender alguns passos de dança Uau Estamos em um estúdio de dança real Mas que incrível Nem acredito que você vai me ensinar uns passos de hip hop De break E também de balé Você sabe muito sobre dança O que mais ama na dança? Tem tantas coisas na dança que eu amo tanto Mas as principais são as que eu posso usar um lado do meu cérebro Que é o lado lógico E o outro lado também Que é o lado criativo E unir os dois com os meus movimentos E também que é uma forma de me expressar, entende? Ah é Então nos expressamos através dos movimentos E a dança traz um senso de comunidade O que importa é o amor E compartilhar isso com todos Ah que legal Eu também gosto de me expressar através da música e da dança É um jeito bem divertido de sermos nós mesmos Ficarmos à vontade e curtir É E fazemos isso principalmente com hip hop, certo? Com certeza Ah e quais passos nós vamos aprender? Ok Então o nosso primeiro passo se chama step touch Step touch Tá bom E quando fizermos isso vamos contar até oito Ah tá Contar até oito eu lembro Isso aí Primeiro vamos fazer o passo com o nosso pé direito Tá Um E juntamos os pés Dois Depois passo pra fora com o esquerdo Um Juntamos os dois Dois Ah Cinco Seis Sete Oito Muito bem É demais Muito bom Legal Agora a gente vai fazer a mesma coisa Tá bom Só que mexendo os braços pra ficar mais legal Beleza? Pronta Legal Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete E oito Muito bom Ah Isso foi muito legal Demais Legal E depois disso vamos fazer um top rock E o top rock é um passo muito legal porque é o passo básico pra gente dançar break Tá bom Então vamos aprender o passo básico pra dançar break Que demais Isso aí Então primeiro nós pegamos o braço direito Tá E a mão direita pra cima E a mão esquerda vai embaixo Pegou? E depois damos um passo pra fora com o pé direito Com os dedos do pé apontados pro céu E aí os braços vão pra fora como se você fosse abraçar alguém Ah tá Um abração Tá E depois vamos fazer a mesma coisa pro outro lado Passo pra fora com o pé direito E vamos ter que trocar as mãos nessa hora Esquerda pra cima e direita pra baixo E aí mexemos nosso pé esquerdo Com os dedos apontados pro céu de novo E abrimos pro abração mais uma vez Ah Abração É isso aí Muito bom Demais Será que rola um pouco mais rápido? Claro Vamos tentar Tá Pronta Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Foi tão divertido Obrigada Beleza E no próximo passo a gente vai dar uma incrementadinha Um temperinho a mais Vamos aprender o crisscross Crisscross? O que é isso? Beleza Olha só É muito, muito simples Tá bom? Abrimos os pés na distância dos nossos ombros Tá bom E imagina agora uma tesoura Tá legal? Tá bom É como se a gente estivesse cortando papel Entendeu? Vamos lá A gente vai cruzar o pé direito Sobre o esquerdo E sei que é meio confuso Mas vamos fazer juntos Bem devagarinho Tá bom Vamos cruzar o pé direito E descruzar agora Ah, bem como uma tesoura Como se cortássemos papel Exatamente Daí vamos trocar e fazer com o outro pé Com o esquerdo sobre o direito Pronta? Uhum Cinco, seis, sete E troca É, isso aí Vamos mais rápido? Tá bom Beleza, pronta Cinco, seis, sete, oito É, muito bom Obrigada Foi ótima Beleza Depois dessa A gente vai passar para o balé Ah, é Eu amo muito balé É? É Então, o que a gente vai fazer agora É juntar os pés Tá bom Isso E vamos virar os dedos pra fora Isso É como se nossos pés dessem um beijo E fizessem Entendi Isso aí E imaginamos que tem uma bola de praia Nos nossos braços assim Tá bom Uhum Tá E vamos contar até oito Mais uma vez Tá bom E vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Muito bom Legal Amém Isso nós chamamos de plié Ah, e plié significa dobrar em francês É isso aí Agora a gente vai fazer um pouquinho mais rápido Pode ser? Tá bom Pronta? Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis, sete, oito Muito bom Demais Obrigada Incrível Legal E agora a gente vai dar mais uma apimentadinha, sabe? Já amei Ao nosso balé Vamos aprender a fazer o tendu Tá bom? Uhum E tendu significa esticar em francês É isso mesmo E vamos começar fazendo tendus para os lados Começamos do nosso lado direito E vamos repetir quatro vezes E é só fazer assim Com o dedão direito para fora Uhum E depois voltamos Uhum Uhum Mais uma vez Pra fora Uhum Pra dentro Uhum Pra fora Uhum Pra fora Pra dentro Uhum Dentro Fora Fora Dentro Dentro Muito bom Obrigada De nada E agora vamos para o outro lado Tá legal? Tá bom As mãos continuam no quadril assim Uhum E esticamos o nosso pé esquerdo para fora E depois para dentro Tchum E para fora Fora E para dentro Tchum Dentro Depois para fora E depois para dentro Tchum Pra fora Pra dentro Muito bem Obrigada Uau Vamos tentar mais rapidinho? Tá Vamos tentar Bora Pronta Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Isso Muito bom Obrigada por me ensinar todos esses passos É claro Tá pronta pra fazer todos de uma vez? Eu acho que sim Ah legal Vamos fazer um pouco mais rápido Pode ser meio desafiador Mas acho que vamos conseguir Eu também acho Tá legal Tá pronta? Pronta Maravilha Vamos começar com o step touch Tá bom? Pronta Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Criss 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bom! Ah, eu tive uma ideia. Depois dessa, nós poderíamos fazer uma dança livre pra nos expressarmos. Mas é claro, esse é o propósito da dança, com toda certeza. Ah, incrível! Acho que eu estou pronta pra fazer uma performance. Eu tô tão empolgado, tão visto. Ok. Pronta? Então vamos lá. Vamos nessa. Vai você primeiro. Legal, vamos nessa. Bora. Vamos lá. Apresentando a incrível, a talentosa e única, Mika. Obrigada, obrigada. Olá. Meu nome é Mika. É. E vou te conhecer. Oi. Gosto de pensar. Isso aí. E adoro aprender. Bora lá. Meu nome é Mika. É. E vou te conhecer. Oi. Gosto de pensar. Isso aí. E adoro aprender. Bora lá. Vocês sabem. Amo dançar. É tão divertido. Você deve tentar. Amo rebolar. Fico tão feliz. Eu pulo, pulo, pulo e bato palmas no ar. Gosto de pensar. Aprendendo sempre. Desmontar as coisas e de novo montar. Sua cabeça. Eu amo pensar. Faço estrelas e piruetas no ar. Obrigada. Muito obrigada. Ah, meu Deus. Isso foi bom demais. Obrigada por me ensinar todos esses novos passos de dança. É claro. Foi um grande prazer. Você é um ótimo professor. Ah, obrigado. Bom, eu te vejo na próxima. Tá bom. Obrigada, senhor Christian. De nada. Até mais. Nossa, a gente se divertiu demais hoje e aprendemos muito. Nós aprendemos como aquecer nossos corpos e nos alongar antes de aprender novos passos de dança. E falando em passos de dança, aprendemos novos passos de hip hop e de break e até de balé. E contamos até oito até não podermos mais. Bom, este é o final deste vídeo. Mas se vocês quiserem ver mais dos meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome comigo? Legal. M-E-E-K-A-H. Mika. Isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Continuem dançando. Oi, sou eu, a Mika. E hoje estou no Museu Intrepid na cidade de Nova York. Olhem só isso. O Intrepid é tão grande. É um porta-aviões que serve para aviões pousarem nele. Imagina o tamanho. Vamos entrar e explorar. Vamos lá. Olhem só isso. Este é o Concorde. Ele foi um dos primeiros aviões supersônicos. Sabem o que significa? Significa que este avião é mais rápido do que a velocidade do som. Vamos ver como ele é por dentro? Vamos lá. Fechando. Prontinho. Depois te ajudo. Ah, nossa, obrigada. Ah, você quer... Ah, ok. Claro. Ah, você poderia... Obrigada. Ah, oi. Sou a Mika. Sou a comissária de bordo na Companhia Aérea Supersônica. Tô brincando. Sou só a Mika. Tô fazendo graça. Esse avião é tão legal. Olhem só os assentos. Uh, dá pra apoiar o braço aqui e relaxar durante o voo. Vocês sabiam que esse avião tem o recorde de voo mais rápido entre Nova York e Londres? Chegou em Londres em menos de três horas. Isso é muito, 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 muito rápido. E aí? Ei, querem ir conhecer a cabine? Vamos lá. Oi, sou a co-piloto Mika. Os co-pilotos auxiliam o piloto. Mas não temos piloto. Hum, vamos ver. Deixa eu só fazer uma ligação. Alô? Oi, isso. Sou a co-piloto Mika. E não temos piloto. Uhum. Estou aqui agora. Não temos piloto. Está bem, muito obrigada. Nossa, é tão legal estar aqui na cabine. Olha só quantos botões e controles e... Este é um manche. Ele controla as asas do avião. Nossa, olha só quantos círculos. Viram? São muitos. Uou, uou, uou. Nossa, aqui diz visor nariz. Isso controla o nariz do avião. Ele pode ir para baixo e pode ir para cima. Precisamos saber muita coisa para pilotar um avião. O que mais? Viram o botão das rodas? As rodas garantem que a aterrissagem seja suave. Ah, é. Ah, é. Nossa, o que mais temos aqui? Ah, todos esses números parecem até números de um telefone. Uh, e esse é o acelerador. É com ele que podemos ir rápido ou devagar. Aí podemos ir bem rápido ou bem devagar. Ah, nossa. Quanto tempo será que demora para decorar o que todos esses botões fazem? Uh, ah, vou deixar tudo no jeito. Estão prontos para voar comigo? Maravilha. Vamos contar do três. Três, dois, um... Voar! Uh! Vamos ainda mais rápido! Uh! Estamos aqui no deck de voo. Esse lugar é incrível. Estamos bem altos e podemos ver quase toda a cidade de Nova York. E olha só quantos aviões incríveis! É daqui que os aviões decolam e onde eles aterrissam. Mas como a pista não é muito comprida, eles usam uma catapulta para ajudar a empurrar os aviões no ar. Não é incrível demais? Nossa, olha aquele avião! Nossa, eu vi um helicóptero... Ah, eles estão de boa no deck de voo. É onde os aviões ficam curtindo e aproveitando essa vista linda. O quê? Tem alguém em um dos aviões? É verdade! Oi! Oi! Vamos chegar mais perto. Oi! Oi! Pode subir! Obrigada! Uau! Oi, sou a Mika! Oi, Mika! Eu sou a Jen. Oi, Jen! Prazer em te conhecer. O prazer é todo meu. O que você faz aqui? Então, eu sou educadora do museu. E isso significa que eu ensino todo mundo. Estudantes, crianças e adultos que vêm até o museu. Que demais! Então sabe muito sobre aviões. Eu sei mesmo. Bom, se eu ficar aqui na frente, significa que eu sou a pilota? Você seria a pilota, mas você ainda está aprendendo a pilotar. Então, tecnicamente, você é uma pilota aprendiz. Ah, entendi. Então você seria a pilota ou a instrutora? Eu seria a instrutora. Então eu ficaria aqui atrás e assumiria o controle do avião caso fosse preciso. Ah, faz sentido. Eu gostei muito deste avião. Eu amei as cores. Eu vejo as cores vermelho e branco e azul. É isso aí. O vermelho, o branco e o azul é pros outros aviões saberem que esse é um avião dos Estados Unidos. Mas também são cores de alta visibilidade. Então as pessoas sabem que você ainda está aprendendo a pilotar. Ah, mas que ótima ideia. Nossa, é tão legal que eu posso entrar em um avião de verdade. É, mas e aí, me conta, você gostaria de entrar num helicóptero? Claro que eu quero. Legal. Vamos lá. Nossa, vamos logo. Nossa, mas que incrível. É. Então, esse helicóptero é o famoso Sea Guardian. Ele foi utilizado pela guarda costeira para resgatar pessoas no mar. Nossa, isso é muito importante. Com certeza. E a gente pode ver que o helicóptero tem pontões. Um aqui e outro fica do outro lado. E pode ver que a frente do formato do helicóptero é parecido com o de um barco. É. Para ele poder aterrissar diretamente na água. Nossa, esse helicóptero pode aterrissar na água? Com certeza, pode sim. Isso é legal demais. É, muito legal, né? E repara que aqui também temos algumas cores. Temos vermelho e branco, parecido com o mentor que acabamos de ver. É, ia falar isso. Acabamos de sair de um avião vermelho e branco. É. Olha só, temos as mesmas cores para que os dois tenham alta visibilidade para as pessoas poderem vê-los, mas por motivos diferentes. As cores do mentor servem para que as pessoas fiquem longe mesmo. Isso, para pilotos novos. Tá, e esse aqui precisa de visibilidade para as pessoas acenarem caso elas precisem de alguma ajuda. Ah, faz sentido. Nossa, isso que eu chamo de um helicóptero útil. É, e na verdade, para ajudar as pessoas, a gente tem esse gancho aqui e temos um cesto que prende nesse gancho para baixar o cesto até a água. Nossa, é, vamos ver como é este cesto. Vamos, com certeza, bora lá. Nossa, vejam, parece até um cesto gigante como os que usamos no supermercado. É, as pessoas precisam caber aqui dentro, então ele precisa ser grande. É, é muito grande. Nossa, isso é tão legal. Obrigada por me mostrar. Claro, e a gente pode ver o buraco aqui, onde prendemos esse gancho. Ah, é. E temos até algumas boias nos lados do cesto, para ajudar o cesto a boiar quando ele chega na água. Nossa, que demais. Você me deixou fingir que pilotava o avião. É mesmo. Posso fingir que estou pilotando o helicóptero? Claro que sim, vamos nessa. Viva, vamos lá. Vejam só a cabine deste helicóptero. É, e tem vários controles diferentes aqui. É, tem muita coisa para olhar. Tem um monte de círculos e botões e manivelas. E tem mesmo. Mas as três coisas que você usa para poder conduzir o helicóptero são os pedais ali no chão, bem parecidos com um carro. E temos também essa alavanca aqui, que serve para a gente poder controlar. Ah, tem uma do seu lado também. É, tem uma do meu lado. Exatamente. E temos esse controle bem aqui, que sobe e desce, para ajudar o helicóptero a subir e a descer. Nossa, então usamos os pés nos pedais, seguramos isso. Como se chama isso? Alavanca. Alavanca. E ainda tem esse controle aqui? Exatamente. É muita coisa. É muita coisa. Parece ser um trabalho difícil. É mesmo. É muito complicado. Nossa. É. E aí, quando precisamos aterrissar, temos o trem de pouso, assim como nos aviões. E esse controle fica bem aqui. Ah, achei ele. É só empurrar para cima. Mas vale lembrar que nem sempre vamos usar o trem de pouso nesse helicóptero, porque ele costuma pousar na água. Ah, é verdade. Então a gente não vai usar as rodas quando precisamos pousar na água. Então não precisa disso? Nem sempre, não. Não se formos pousar na água. Não se a gente for pousar na água, exatamente. E tem isso que eu já vi em um carro. É um freio de mão. Isso mesmo. E ele ajuda quando a gente pousar no solo, para garantir que o helicóptero não vai sair rodando por aí. Nossa, que esperto. É, também acho. Olha só, estou me sentindo uma pilota de helicóptero. É, você está arrasando, menina. Aí, até mais. A Jenny e eu vamos fazer uma aterrissagem perigosa. Está pronta? Eu estou. Vamos nessa, Mika. Uau, demais. Isso parece ser um mapa do Intrepid. É isso aí. E dá para ver toda a extensão do navio. Ele tem o tamanho de três campos de futebol alinhados um atrás do outro. Nossa, isso é muito, muito comprido. Nós andamos para caramba hoje. Com certeza. O exercício do dia já está pago, né? Nossa, olha, vou continuar explorando, mas foi ótimo conhecer você, Jenny. Obrigada por me mostrar tudo isso. Mas é claro, foi um prazer ter você aqui. Divirta-se. Ah, obrigada. Até mais. Tchau. Vamos lá. Ei, vejam atrás de mim. É o Intrepid. Bom, é um modelo do Intrepid feito de legos. Não é demais? Vamos olhar mais de perto. Nossa, é incrível. Meu, tem tanta coisa para olhar. Ah, já vi pessoas. Trabalhadores e ajudantes. Sabia que dá para saber que função uma pessoa desempenha com base na cor dos uniformes? Ah, olha só. Bem aqui. Marrom. E tem outro de marrom aqui também. São os pilotos. E... Ah, este amiguinho aqui está de verde. E tem outro aqui também. Eles que ajudam a direcionar os aviões e ajudam nos pousos e aterrissagens. Uau. Ah, olha esses dois. Eles são dois oficiais. Olá, oficial. Olá, oficial. Bom ver vocês. Meus amigos. Vamos continuar. Olá. Esses dois aqui estão de roxo. Uma das minhas cores preferidas. Eles têm empregos bem legais. Eles reabastecem os aviões. Servem o suco que os aviões bebem. E por causa disso e pelo uniforme roxo, têm apelidos bem legais. Eles são chamados de uvas. Mas que incrível. O que mais tem aqui? Vamos lá descobrir. Nossa, aqui parece ser bem confortável. Tem três camas. Vocês sabem quem dorme aqui? Os marinheiros. Vem, vamos experimentar. Nossa, dá pra imaginar estar em um beliche pra três pessoas. Com um amigo aqui e um amigo aqui. Oi, tá tudo bem aí? Seria uma festa do pijama incrível. Ah, aposto que tem mais pra conhecermos. Vamos lá. Vamos por ali. Ah, aqui é a parte do navio que eles usam pra se comunicar com outras pessoas e navios. Aqui nós temos um tubo de voz. Alô? Ah, e aqui está escrito código morse. Vamos ver. Digite seu nome em código morse. Legal, vocês ouviram isso? É uma maneira de se comunicar com outras pessoas que estão bem longe de nós. Então, vou escrever meu nome. Pra fazer uma linha comprida assim, a gente segura. E pra fazer um ponto assim, é... Tá, entendi. Então, mica. M. E. E. K. A. H. Mica. Só pra deixar claro. Ah, e essa luz grandona é outra forma de nos comunicarmos com pessoas e navios que estão longe. Vamos ver. Nossa, mas que luz forte. Daria pra enxergar ela até em uma noite com neblina. Olá! Vejam só essas pás vermelhas. Uma, duas. Parecem até raquetes de ping-pong. Nossa, elas são muito legais e úteis, porque é outra forma de nos comunicarmos. Os pilotos precisam disso pra aterrissarem com segurança. E eles dependem dos oficiais de aterrissagem, como eu. Vamos ver. É... Vamos tentar esse, que significa... Cuidado! Não aterrisse! Não aterrisse! Ou este, que significa... Alto demais! Você está alto demais! Ou... Baixo demais! Está baixo demais! Uhum! Mas que demais! Ah, e tem outra forma de nos comunicarmos. Com bandeirinhas. Vamos ver. É... Quero dizer pra aquele navio ali... Que a pizza já foi entregue! Missão cumprida. Ah, ali tem algo legal. Parece uma pessoa que está usando uma camiseta verde. Opa, vimos algo assim naquele modelo do Intrapper. Vocês se lembram? Se alguém está com uma camiseta verde, são as pessoas que ajudam os aviões a pousar e aterrissar. Você está arrasando! Baita aterrissagem! Legal! Ah, tem outra pessoa ali. Qual a cor da camisa dele? É branca! Isso é um oficial de aterrissagem. Ei! É ele que faz o que eu fiz com as pás vermelhas. É um oficial de aterrissagem. Olá! Sou um oficial de aterrissagem! Acho que eles não devem cantar mais. Ah! Este aqui está usando uma camiseta azul. Se você usa uma camiseta azul, você é o condutor de aviões e movimentos aviões pelo deck de voo. Oi! Oi! Qual emprego você gostaria de ter? São tantas funções diferentes aqui no Intrepid. É bem legal, né? Mas que dia divertido no museu! Eu nem acredito que nós entramos no Concorde, e em um avião, e em um helicóptero. Ah! E você sabe o que é isso? Este é o Lockheed A12. Ele é super rápido! Três vezes a velocidade do som! Bom, espero que tenham gostado de aprender comigo. Este é o final deste vídeo. Mas, se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H. Mika! Legal! Até a próxima! Mika! Mika! Oi! Sou eu, a Mika! E hoje estou no Play Lab em Eagle Rock, na Califórnia. Tem vários tipos de brinquedos pra brincarmos lá dentro. E tem até brinquedos de dinossauros! E a minha amiga Naisha vai passar aqui pra nos ensinar algumas cores na linguagem de sinais Vamos lá! Legal! Um trenzinho! Vocês já brincaram com trens de brinquedos? É tão legal! Olha esse aqui! Ele tem um, dois, três, quatro vagões E eles estão todos colados! Olhem só isso! Eles são magnéticos! Isso significa que eles se atraem! Viram? Eles ficam grudados! Nossa! Olha essas rodas! Vamos ver que cores temos aqui! Temos laranja, preto, vermelho e vermelho! Legal! A condutora Mika está pronta para iniciar esse passeio com esse trem! Todos a bordo! Legal! Acho que é hora de brincar mais um pouco! Até mais tarde, trem! Vamos pra lá! Que espaço legal pra brincar! Epa! Trim! Trim! Alô? Oi, vovó! Aham! Estou brincando com meus amigos! Posso te ligar depois? Tá bom, tchau, vovó! Ah, e olha esses bebezinhos aqui! Que coisa mais fofa! Oi, bebê! O quê? Ah, é hora da soneca! Shhh! Desculpa! Tu, tu, tu! Ei! Será que... Eu consigo subir aqui? É meio pequeno, será que eu caibo? Legal, vou tentar! Oiê! Aqui em cima! Oi! Oiê! Ah, parece que é uma ponte! Ah, e tem até um escorregador! Três, dois, um... Uau! O quê? Vocês viram dinossauros? Ah! Eu amo dinossauros! Uau! Como eles são legais! Olha só esse aqui! Viram essas placas aqui atrás? Uau! Rá! Rá! Isso significa... Olá! Nossa! E esse aqui... Tem uma crista! Vocês sabiam que muitos dinossauros tinham uma crista? Ao invés de rosnar, eles faziam um barulho tipo... Honk! 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 Nossa! Esse tem uns dentinhos bem afiados! Uh! Legal demais, né? E esse aqui tem asas! Então ele pode voar! Uau! Esses brinquedos de dinossauros são demais! Meu dinossauro preferido é o T-Rex! Será que tem um T-Rex por aqui? Esse não é... Nem esse com pescoço comprido... Os T-Rex não têm pescoços compridos! Ah! Olha ele aqui! O T-Rex! Rá! Rá! Oi, Mika! Oi, T-Rex! Como você tá? Tô bem! Quero descer no escorregador! Ah! Tem que pedir com educação! Eu posso descer, por favor? Ah! Claro! Lá vamos nós! Legal! Você está pronto? Três! Dois! Um! O que aconteceu? Ah! Ele ficou um pouquinho nervoso! Vamos ajudar! Você consegue! Você consegue descer! Tá bom! É! Você consegue! Você consegue descer! Vai lá, T-Rex! Isso! Você conseguiu! Ah! Tô tão orgulhosa de você! Obrigado! Nossa! Mas que legal! Uau! Vejam esses blocos! Eles são molinhos e maleáveis! Hum! Podíamos construir uma torre! Será que eu consigo fazer uma da minha altura? Uau! Legal! Tem que ser ainda mais alta que isso! Ah! Preciso conseguir equilibrar bem os blocos! Ai, não! Bora lá! Mais alta! Mais alta! Precisa ser mais alta! Precisamos deixar a torre mais alta e mais alta! Vamos lá! Os blocos mais altos e... Mas tudo bem! Vou arrumar tudo aqui rapidinho! Oi, Naisha! Ah! E quem é sua amiga? Esta é minha amiga e minha intérprete. O nome dela é Hori. Ah! Oi, Hori! Sou a Mika! Oi, Mika! Prazer te conhecer! O prazer é todo meu! A Hori é uma intérprete. Ela vai nos ajudar com a comunicação. O que é ótimo, porque eu sei pouco sobre a linguagem de sinais. E eu tô muito animada que vocês estão aqui, porque podemos aprender um pouco sobre cores na linguagem de sinais. Legal! Com certeza! Acho que podemos começar com... Uh, que tal essa bexiga? Vocês sabem que cor é essa? É laranja! E como você diz laranja na linguagem de sinais? Assim? Legal! Vocês estão fazendo? Laranja! Muito bem! Legal! Adorei! Tchau, laranja! Uh, e essa aqui, gente? É uma das minhas cores preferidas! Que cor é essa? Roxo! Isso mesmo! E como dizemos roxo? Ah, fazemos assim com a mão? Roxo! É, estamos aprendendo muitas coisas novas hoje! Que legal! Demais! Tchau, roxo! Ah, e vocês sabem qual é a cor desta bexiga? É rosa! Muito bem! Ok, e como é que dizemos rosa? Fazemos assim com a mão? E batemos no queixo assim? Rosa! Muito bem! Legal! Tchauzinho, rosa! Uh, e essa bexiga aqui? Vocês sabem que cor é essa? É azul! Uh, igual minhas unhas! E como dizemos azul na linguagem de sinais? Ok, fazemos assim com a mão e aí balançamos assim? Legal, estão fazendo? Muito bem! Azul! Tchau, azul! E qual a cor desta bexiga? Vermelho! Muito bem! E como falamos vermelho? Tá, então pegamos um dedo e esfregamos no queixo. Vermelho! Boa! Tchau, vermelho! Ah, olha! Outra das minhas cores preferidas! Vocês sabem que cor é essa? Amarelo! Legal! Como falamos amarelo na linguagem de sinais? Ok, abrimos os dedos e aí acenamos. Vocês conseguem também? Amarelo! Muito bem! Tchau, amarelo! Uau! Muito obrigada por nos ensinar como dizer essas cores utilizando a linguagem de sinais! Foi ótimo ver vocês e poder ensinar pra vocês! Ah, também foi ótimo ver você e foi um prazer te conhecer, Rory! Legal! Vou continuar brincando aqui, mas espero ver vocês duas depois! Tchau! Demais! Tem mais brinquedos aqui! Um helicóptero! Ah, e um carrinho! Oh-oh! Precisa de um motorista! Ah! Eu sei dirigir! Ah! Sabe mesmo? Posso ver a sua habilitação? Olha! Parece com você! É! Tá bom! Pode entrar! Legal! Aproveite o passeio! Vroom! Oh! Epa! Devagar aí! Foi mal! Tudo bem! Vroom! 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 Iiii! Bela baliza! Ah! Olha só esses círculos! Tem um círculo vermelho! Ah! Ah! Oi! Belo sorriso! E... O que tem embaixo do laranja? Ah! Outro amigo! Oiê! E mais um laranja! Oi! Legal! Curti os óculos! E... Vamos ver embaixo do amarelo! Ah! Oi! Ah! Vamos ver embaixo desse outro amarelo! Ah! Oiê! Ah! Ah! Eu não imaginei que acharíamos amigos aqui! Ah! Legal! Olha essas formas! Parece que essa não está aqui! Mas podemos começar por essa! Círculo! Legal! Vamos colocar ela aqui! E... Ah! Um triângulo! Isso aí! Até mais tarde, triângulo! Vocês sabem o que é isso? Ele tem um, dois, três, quatro, cinco lados! É um pentágono! Legal! Tchau, pentágono! E este é um trapézio! É! Esse é bem legal! Pode ir lá! Legal! Todos couberam! Boa! Nossa! Olha só esses blocos coloridos! Vamos ver eles de perto! Hum! Vamos ver! Eu gostei desse azul aqui! E... Do roxo! Hum! Esse é amarelo ou é laranja? Esse é mais amarelo, né? É! Laranja! Amarelo! Rosa! E... Vermelho! Espera um pouco! Nós aprendemos todas essas cores com a Naisha, lembram? Na linguagem de sinais! Vamos ver se conseguimos lembrar, tá? Vocês se lembram como se diz vermelho? Vermelho! Isso! Muito bem! E como é rosa? Se lembram como falar rosa? Rosa! Rosa! Muito bem! Uh! E como falamos amarelo? Eu gosto muito desse! Amarelo! Lembraram? E... Laranja! Laranja é... Isso! Laranja! E... Roxo! Uma das minhas preferidas! Vocês se lembram? Roxo! Muito bem! E como falamos azul? É, fazemos assim com a mão! Azul! Muito bem! Foi muito legal aprender isso hoje! Oi! Eu me diverti muito hoje com vocês aqui no Play Lab! Tem tantos brinquedos legais lá! A gente pôde brincar com trens e dinossauros... E com blocos! E com blocos! E a nossa amiga Naisha nos ensinou a falar cores na linguagem de sinais! Não foi incrível demais? Obrigada por aprenderem comigo! Bom, este é o final deste vídeo! Mas se vocês quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mika! Legal, amigos! Tchau! Tchau!